A degradação acelerada do metro, tempos de espera, aglomeração nos cais, as acessibilidades de algumas estações são terríveis. As caixas têm vindo a acumular-se quase ao mesmo ritmo das pessoas nas plataformas. Para quem usa o metro de Lisboa, a corrida cotidiana deixou de implicar apenas velocidade e passou a exigir resistência, com tempos de espera que chegam aos 15 minutos entre comboios e inúmeras perturbações nas linhas. As 20 carruagens paradas dão estes resultados, porque não há material circulante, como se diz, suficiente, que é uma coisa terrível, as pessoas não conseguem entrar no comboio que pretendem, têm que esperar. A linha verde, que liga o cais do Sodré a Telheiras, é apontada como uma das mais problemáticas, sobretudo devido ao facto de o cais da Estação de Arroios, previsto fechar para obras no próximo ano, não permitir comboios com seis carruagens. Vamos aguardar que as obras sejam feitas, mas até lá, como ainda faltam dois anos, mas com a duração da obra, estamos a exigir que o metro reconsidere e que reponha a quarta carruagem na linha verde, para ver se acabam aquelas sobrelotações horríveis, que são dignas de um país de terceiro mundo e que não se consegue circular naquelas carruagens carruagens, porque elas são só três, não é? Estão assim a circular desde 2012. Nós percebemos que tem que haver evolução e para haver evolução tem que haver um sacrifício de alguns utentes ou de alguns trabalhadores durante um determinado período. Não aceitamos que efetivamente as coisas sejam feitas em cima do joelho. Nós não podemos dizer que vamos fechar Arroios sem sabermos se já está feito um urso, se ele já foi aprovado, se há orçamentação ou habimento para o poder fazer e por tempo, efetivamente, a estação de Arroios vai estar fechada. A falta de trabalhadores nas áreas operacionais e o desinvestimento feito nos últimos quatro anos, com o objetivo de privatizar a empresa, são as principais razões apontadas para a deterioração de um serviço que se quer público e de qualidade. As redes sociais estão sobrelotadas de reclamações, à semelhança das carruagens, sem lugar para todas as pessoas. Mas ainda assim, contactada pela Lusa, a DECO adianta não ter notado um aumento de queixas sobre o assunto. Aos passageiros, desobrigados a integrar diariamente o formigueiro frenético quase coreografado da multidão, resta esperarem que o destino reservado ao metro de Lisboa traga melhores viagens.